Eu machuquei meu tentáculo. Eu ajudo qualquer criatura que esteja doente ou ferida. Antes vamos tirar isso daqui. Você precisa de uma bandagem. Pronto, novinho em folha. Obrigado. Se apoie em mim, Marujo, e vamos dar o fora daqui. Chellington chamando o Capitão Polar. Pode falar, Chellington. Capitão, o tempo está acabando. O vulcão deve entrar em aerosição em cinco minutos. Obrigado por avisar. Vamos dar uma última olhada para ver se todos saíram. Nos vemos no Alfa A em três minutos. Sim, Capitão. Capitão Polar chamando Quase. Todos já saíram da sua área Quase. Sim, Capitão. Tudo vazio. Volte para o Alfa ao mais rápido que puder. Pepe, sua área está livre? Está sim, Capitão. Ah, não. Eles ainda estão aqui. É o Bob, o Bob e o Bob. Capitão, são três peixes bolhas que estão em cima do vulcão. Estamos a caminho, Pepe. Vamos lá, Quase. Ah, eu vou buscar vocês. Bob, Bob. Mas vocês estão tão longe. Bob. Pepe. Temos que tirar você e os seus irmãos daqui. Ah, eu achei que eu conseguiria sozinho. Mas a verdade é que eu sou todo mole. Como gelatina. Eu mal consigo me mover. Não se preocupe. Nós vamos ajudar. Chellen estão chamando o Capitão. Vocês têm que sair daí agora. Já estamos saindo. Pepe, você pega o Bob. Quase, você pega o Bob. Mas e o Bob? O Bob vai comigo. Octonautas? Então vamos lá. Isso faz cóssegas. Faz cóssegas mesmo. Vamos, então. Bom trabalho, Octonautas. O Bob vai comigo.